A proposta, aprovada por unanimidade pelos deputados, tem por finalidade declarar o dia 24 de junho como um dia estadual de conscientização sobre a fissura lábiopalatina. Especialistas da área classificam que o problema se dá devido à malformação congênita facial através de uma abertura na região do lábio, ocasionado pelo não fechamento dessas estruturas. Segundo dados do Ministério da Saúde, uma em cada 700 mil crianças que nascem no mundo pode apresentar a fissura. Em Santa Catarina, o número é de 1 a cada 650 crianças. Esse projeto tendo já aprovação aqui da Comissão de Saúde também, seguindo agora para o plenário, será importante porque será mais um instrumento que teremos para conscientizar nessa luta e no atendimento para as pessoas que têm a fissura lábiopalatina.